Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Meu Deus, os dons homossexuais têm espalhado ozóides, não têm óvulos, é impossível haver reprodução. Por favor, isso é curso primário, não é ginásio da universidade. Por favor, por favor.